Banda Magníficos, bom dia! Bom dia! Vamos botar todo mundo pra dançar hoje aqui. Hoje o negócio vai ser bom demais, viu? Tá preparada? Já faz sua esquenta. Vamos dançar bastante aqui. É tudo pelo menos preço no fim do mês. Bom dia a toda turma. Vamos começar com um forrozinho, pode ser já? Bora! Pra esquentando aqui nessa friaca de hoje? Bom demais. Pode ser? Magníficos, um pouco do encontro dessa sexta-feira. Que sandália linda da Samara, gente. Olha aí. É. Bom dia! Muito forró! Muito amigas! Momentos de amor, quero com você. Momentos eternos, agora não quer esquecer. Bom dia, Dori! Se você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama de amor e querer. Só nós dois e nosso um. Testemunhas para que nossos corpos coladinhos. Quem tá em casa, canta comigo assim. E aí, você ouvindo cinco minutos de música, faz bem pro humor, faz bem pra tudo, pro psicológico, emocional. Vamos com mais uma música, então? Vamos nessa! Vamos pra uma sexta-feira magnífica? Vocês já tinham prometido isso. E essa é bem apaixonada, viu, Patrícia? É a que a gente tá precisando. Vambora! Essa aqui já casou muita gente. Vamos nessa! E por amor, eu faço uma loucura se você quiser. E sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. Enfrento, vendo a volta por qualquer parada. Bota a mão no fogo por essa paixão. Eu sei que você não tem no coração. Eu fecho em seus olhos ao tocar meu corpo. Bota a mão no fogo por essa paixão. Eu amo! Deixa a mãozinha pra cima, mãozinha pro céu. Quem for apaixonado, balança e canta bem alto pra gente. Vem! Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de confiar ou me entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Que esqueço até de mim. E a gente está aqui com a preferida do Brasil, banda magnífica. Que prazer receber vocês. Que prazer todo mundo. Pra Jola. A Samara que está se juntando à banda há algumas semanas, né? Tem um mês e meio já. Tem um mês e meio. Então, quero saber de você como é que tem sido. Estou muito feliz. Essa nova experiência, essa nova fase. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada, Manoel. Toda a turma que está aqui. Olha só, tem mais ou menos dois meses que eu estou na banda, né? E, assim, a preferida do Brasil me abraçou de um jeito lindo. A gente gravou uma música nova que a gente vai cantar aqui pra vocês. Sentimento Superado. Sentimento Superado. Porque já tem várias visualizações. Mais de um milhão de visualizações que eu sei. A turma está curtindo, está gostando. E a canção é aquela coisa, né? Aquele amor que acabou, mas que pra um lado não acabou, né? Quer dar aquela ressuscitada, né, plateia? Tem gente que quer dar aquela ressuscitada. É que a gente sempre quis falar de amor nunca sair de moda, né? É verdade, é verdade. E aí, como é que é pra você, assim? Porque eu lembro, e eu acho que a plateia deve lembrar também, 2018 no The Voice, a Samara brilhando lá no grupo do Michel Teló. Aí depois teve carreira solo, agora está com a banda. Então, quer dizer, são novos desafios, né? Eu acho que isso é muito bacana. E você é tão jovem ao mesmo tempo, né? Olha... Jovem, linda. Você também é muito linda. Revê essas imagens, me deixa o coração quentinho, né? Eu tive essa oportunidade de estar no time do Michel Teló, realizando esse sonho de estar no The Voice. Eu acho que a maioria dos cantores tem esse sonho. E foi uma oportunidade muito linda. E depois daí, realmente, as coisas realmente começaram a acontecer. E eu estou feliz demais. E a porta foi aberta aqui na Magníficos. Toda a minha família me abraçou com muito carinho, Frajola. Todos os nordestinos, né? Olha só, eu estou emocionada. Estou até cá. Falar em Nordeste, o São João está chegando, né? Ah, meu marido. Então, e a maratona vai ser boa agora, hein? Agora é. Estão preparados? Que vocês se preparam também um pouquinho, né? A gente já começou, já, né? A partir de agora, é show todo dia, quase. São nove estados, né, Frajola? São nove estados, a gente já passou em nove estados aí. A agenda está cheia, né? Rotadíssima, graças a Deus. Mas antes disso, a apresentação é aqui, está sabendo, né? Foi cheio. É, vamos festar muito bem. Então, encerrando o encontro dessa sexta-feira. Vamos que vamos. Então, deixa eu despedir do pessoal de casa aqui. Deixa eu começar me despedindo de Dani. Dani, muito obrigada. Que o seu livro ajude muita gente. Obrigada. Venha sempre, tá bom? Eu que agradeço. Platéia, querida. Valeu, amo vocês. A você de casa, obrigada pela companhia. Segunda-feira, a gente está de volta com mais informação, diversão para você. Um final de semana abençoado e leve para todos nós. Até segunda. Agora, o palco é todo de vocês. Uma sexta-feira magnífica com eles. Magníficos. Magníficos. Olha de novo querendo Tá me mandando olhinho Um áudio chorando Falando amo você Não vai me amolecer E fez o que fez Foi cama dividida Ferrou com a minha vida E agora quer replay Você virou apenas o papel que eu amassei Atirei na rua A página arrancada Que eu tirei da minha história Culpa é toda sua O nosso amor tá morto E eu não vou ressuscitar Amores do passado Sentimento superado Você virou apenas o papel que eu amassei Atirei na rua A página arrancada Que eu tirei da minha história Culpa é toda sua O nosso amor tá morto E eu não vou ressuscitar Amores do passado Sentimento superado Preferida do Brasil Sentimento superado Viva o farra, bebê! 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 Obrigado.